Se no mundo espiritual somos cópias de nós mesmos em vida, por que quando reencarnamos novamente a gente vem como bebê? Como que acontece esse processo de reencarnação? Nós temos um molde astral, nós temos um molde espiritual, um perispírito, e nós somos o espírito, e o espírito possui um molde, uma aparência original, o espírito não muda, o que muda são os corpos que a gente utiliza a cada encarnação, porque nós somos seres dimensionais, como dimensionais nós temos o espírito, nosso corpo de luz, então quando encarnamos e buscamos a matéria para formar geneticamente um corpo na raça dâmica, o nosso espírito se molda ao corpo físico e à genética que nós escolhemos inclusive na linhagem dos nossos pais, que vai justamente dar continuidade ao molde que nós sempre tivemos. Então em todas as encarnações, de certa forma, nós buscamos a mesma genética para nós, desde o princípio, quando começamos a reencarnar aqui na raça dâmica. Então existem linhagens genéticas, ancestralidade, isso é real, inclusive na parte espiritual também. Por isso que nós falamos que nós viemos e somos muito parecidos vida após vida, inclusive nós temos os mesmos traços, o mesmo olhar, a mesma tipologia, só muda o que? O cabelo, a altura, a cor da pele, vai mudar um pouco a tipologia, mas os traços principais serão os mesmos. Isso é muito interessante. Procede o que dizem sobre somente após os sete anos de idade estamos com todos os nossos corpos prontos para a encarnação? Sim, procede. Até os sete anos de idade, o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, ele vai se moldando e se adaptando ao desenvolvimento do corpo físico, principalmente com relação às camadas da aura, às emoções, à mente, aos pensamentos, até que aos 14 anos existe mais um ciclo de adaptação, quando a energia de Kundalini começa a ser ativada. Depois, aos 21 anos, ocorre a conclusão dessa readaptação para uma nova encarnação. Isso se dá assim.